E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy IX. Partiu? Bora lá então! Vamos ver aqui o que vai rolar. Temos que salvar a Garnet. Vamos lá, vamos lá Zidane, você consegue? Ok, aqui é o local onde o Stainer e a Dagger foram presos. Ou Stainer e Garnet, como preferirem. Então vamos subir novamente e talvez aquela porta lá de cima se abra agora. Que jogo meus amigos, eu estou me surpreendendo cada vez mais. No começo eu não botei tanta fé na história assim, mas eu já vi que o bicho vai pegar. Muitos de vocês já disseram que esse daqui é o melhor Final Fantasy. E pra dizerem algo assim é porque realmente deve valer a pena. O set eu estou guardando pra uma oportunidade de jogar no futuro. No caso com o remake. Beleza, conseguimos passar por aqui. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que ninguém nos seguiu. Eu acho que não vai acabar bem isso daí. Minha rainha, por que você fez isto? Eu dediquei minha vida inteira para servir você e a princesa. Por que você prejudicou a princesa? Por quê? Stainer? Zidane? Você acha que ela vai acordar? Claro, ela está dormindo porque está cansada. Isso é tudo. Eu quero deixar Dagger descansar um pouco. Vocês se importam? Não! Obrigado. Meu, isso não é muito inteligente. Mais inteligente que um asno. Se eu tivesse chegado aqui mais cedo... Sinto muito. Galera, ela está com os olhos abertos, mas eu acho que é por causa da mode que eu instalei aqui. É só por isso. O que aconteceu com você? Este não é seu ego habitual. Vá em frente. Culpe a minha incompetência. Fale que é minha culpa. Não. Não posso. Eu... Eu não sei o que estou sentindo agora. Eu não posso nem chorar. Eles estão aqui. Aqui eles estão. Eles não podem fugir. Oh, meu Deus. E agora, hein? Ah, fala sério. Bem-vindo, Stainer. Onde você esteve todo este tempo? Não me diga que você se juntou a este bando de bandidos. Para o inferno. Os únicos bandidos aqui é você e a sua rainha gorda. Idiotas. Vocês nunca aprendem. E vamos para mais uma batalha. Vamos ver se eu consigo vencê-la novamente. Meio que eu não venci na primeira, né? Mas... Vou dar um salto aqui e já preciso colocar MP no Vivi. Vou dar MP nele com o nosso Zidane. Caramba. Quase que eu errei aqui. E eu preciso dar MP para o Stainer também. Ah, cara. Isso daí não foi legal. Vou reviver com o Vivi mesmo. Senão começa a complicar. Ok, vamos dar aqui. Oh, fala sério. Tá meio complicado isso daqui. Ah, meu. Está complicando. É um tapa ou uma morte. Não tem jeito. Vamos dar um elixir no Stainer. Temos que ir com muita cautela. A verdade é essa. Só tenho quatro Phoenix Down. Mais uma morte. Caramba. Vai ser complicado assim. Aí fica perdendo item. Ah, meu Deus do céu, viu? Não vai ficar legal isso daqui. Ah, fala sério, velho. Ai, caramba, viu? Será que eu tenho que perder isso daqui? Não é possível. Está complicado. Ah, era questão de tempo. Eu vou matar todos vocês. Entendi. Então nós tínhamos que perder mesmo. Nunca mais volte aqui nesta terra. E eu gastando recurso à toa. Seus poderes patéticos são inúteis contra mim. Ei, espere um pouco. Você é general deste reino. Como general de Alexandria, qual seria seu dever? Não é proteger Dagger, sua princesa Garnet? Tenho certeza que você sabe quem está sentada ali em cima. Não pode ser. Princesa. Boa, Zidane. Então, era verdade. A rainha realmente pretendia matá-la. O quê? Não, a rainha nunca faria uma coisa desta. Stainer, está na hora de você aceitar a verdade. Meu coração está determinado. Todo este tempo, eu fui enganada. Eu odeio dizer isto, mas ela está certa, enlatado. Aprenda a aceitar. Cidadãos de Burmécia, por favor, me perdoem. É tarde demais para pedir perdão. Mas você ainda pode salvar Dagger. Freya. Eu te digo isto porque eu sei de seus poderes. Salve sua princesa. Eu não sei se eu posso. Mas vou fazer uma tentativa. Espero que funcione. Irreversível é o feitiço que nós lançamos. Isto é inútil. E não é que deu certo? Princesa, você está bem? Oh, minha cabeça. O que aconteceu? Dagger. Eba, princesa. Estão todos aqui. O que é este tumulto? A princesa despertou sua majestade. Sequestrando a princesa, eles estão, sua majestade. Vocês já extraíram todos os endolons dela? Sim, sua majestade. Então, o que está esperando? Leve Garnet e a jogue na prisão. Sim, sua majestade. Não permitirei isto. Hã? Você está me desafiando? Sua majestade, é meu dever proteger a princesa. Eu te imploro, reconsidere. Por favor, não prejudique mais a princesa. Todos vocês vão. Saiam daqui logo. Estou ficando. Zidane, vão agora. Vocês dois estão juntando forças? Que divertido. Libertem ele. Mamãe? Freya, tome cuidado. Não esquenta. Venha, vamos. Espere. É, a Beatrix não é fraca, não. Bandersnatch, morda a cabeça deles. Opa, será que vamos controlar a Beatrix? Ela tem jeito de ser extremamente forte. Que legal, hein? Ira Santa. Nossa Senhora, vou usar um choque aqui. Estou nem vendo. Fala sério, assim não tem nem graça. E vamos continuar a fuga. Opa, corre, corre. Eu acho que nossa equipe não aguenta um desse daí, não. Corre, corre, corre. Eu acho que ele vai pular aqui, ó. Perfeito, conseguimos. Que maravilha. Magos negros, droga. Não tem problema, vamos lutar. Vamos lutar. Ah, pelo menos isso. Ah, mas agora a Garnet está no grupo. Agora é sucesso. É, no nível... No nível 1. Ok, não temos mais nada aqui. Opa, esses daqui são mais resistentes. Boa, trans e duzidane. Super espada de fogo. Será que é hit kill? Beleza. Perfeito, vamos dar mais uma espada de fogo. Vou economizar MP do Vivi. Enquanto isso, vamos bater aqui normal. Vai normal mesmo. Eu ia economizar MP, mas ele já tinha lançado a magia. Perfeito, vamos lá, time. Ah, galera, é bem mais gostoso jogar sem a responsabilidade de não perder nada, vamos dizer assim. É melhor para uma segunda jogatina. Na primeira você tem que sentir o jogo. É muito gostoso. Vamos lá, essa daqui não vai ser muito fácil. Beleza. Droga, o Vivi está dormindo. Vamos lá. Poxa, ela não tem nem cura. Eu preciso arrumar isso daqui. E conseguimos. Só preciso dar uma arrumadinha aqui na Garnet. Vamos ver. Dois mil anos depois. Continuando. Onde está Stainer? Ei, depressa. O que estou fazendo? Qual é o problema? Beatrix serviu a rainha todos estes anos e agora ela está se voltando contra ela. Freya perdeu seus companheiros, mas ela insiste em proteger a princesa. A rainha nunca os perdoará. Ela vai matar os dois. Zidane, eu tenho um pedido. O que? Por que você mudou de repente? Eu quero tirar a princesa de Alexandria e levá-la para o Dr. Toth. Acho que o Dr. Toth pode propor um plano para ajudar a nós e ao nosso reino. Isso é moleza. Sou o mestre da fuga. Não esquenta, Stainer. Nós vamos chegar lá. Zidane, mestre Vivi, estou contando com vocês. Princesa, eu me despeço. Stainer, todos estão lutando por mim? Está certa. Eles estão lutando por você e por Alexandria. Eles estão seguindo em frente, dando tudo o que tem. Então nós temos que seguir em frente, assim como eles. Não podemos parar agora. Vamos? Mas... Droga, temos companhia. Certo, então vamos. É, a situação está complicada aqui. O que você acha? Não vai ser fácil. Com essa Beatrix aí, qualquer coisa é fácil. A Beatrix é muito forte, então acho que não vai ter muita graça. Só que mesmo assim, né? Não vamos brincar. Nossa, até que eles são fortes, hein? Bem que a Beatrix poderia eliminar logo um aí. Fala sério, isso daí não é bom. Beleza, um já era. Nossa, não é que ela vai morrer? Ela tem magia branca aqui. Será que tem cura? Opa, super cura. Acho que vai dar bom. Conseguimos. Eles são mais fortes do que pensava. O perigo não acabou ainda. Beatrix! Freya! Steiner, o que você está fazendo aqui? Sou o Capitão Albert. Sou o Capitão Adalbert Steiner, de Alexandria. Me conceda a honra de ajudar os bravos cavaleiros. Chega de tagarelhar. Lute! Vamos lá, então. Vamos tentar eliminar logo esse da direita. Vamos tentar eliminar logo esse da direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém aí? Acorda! Acho que vai ter que ser o Steiner mesmo. Boa, garoto. Beleza. Ok. Aqui. Onde nós pegamos ela, então o caminho é esse. Ah, sim. Ué. Oh, meu Deus. Caíram nisso de novo. Bem estúpidos. Eles são. Seus desgraçados. Desgraçados podemos ser, mas inteligentes nós somos. Hehehe. E aí? Como vão? Olha o Blank aí. Zidane, você está bem? Blank. Mano, por aqui. Espere. Meu corpo está um pouco duro. Temos que correr. Zidane e Dagger estão em apuros. Quem é Dagger? A garota do Zidane? O quê? Você não sabe? O quê, cara? O que você está falando? Continue correndo. Nós viemos aqui direto da Floresta Sombria. Cara, eu amo vocês. Zidane, você pode montar no Gargante lá embaixo. Blank. Marcos. Saiam daqui. Nós cuidamos disso. Tem mais gente da pesada vindo aí. Eu devo muito a vocês. Vamos sair daqui. Então, este é o Garganhoo. Dagger, você está bem? Esqueça sobre isso. Tenho certeza que tem um monte de coisas na sua cabeça. Tem algo se aproximando. Isto é um Gargante? É enorme. Nós vamos montar nesta coisa? Sim, vamos indo. Não temos tempo a perder. Dagger. Eu... Eu não sei mais o que fazer. Ah, vamos. Por que você acha que todos ficaram para trás? Sim, eles estão lutando por você. Mas eles também sabem que tem que lutar. Beatrix, Freya, Marcos, Blank e até mesmo Stainer. Às vezes, você não pode pensar em tudo. Você tem que ouvir o seu coração. É isso aí. É isso aí. Onde nós vamos? Vamos para Trenô. Nós ficaremos lá por enquanto e descobriremos qual será nosso próximo passo. Caramba! Isso é... Ah, que maravilha. É isso que está assustando o Gargante? Eu acho que este é diferente do que eu enfrentei. Tenham cuidado. Mais um chefe. Eu achando que tudo estava correndo muito bem. Felicidade de pobre dura pouco. Esse aqui tem jeito de ser bem mais forte, hein? Boa, Vivi! Entendi. Eu acho que ela está se protegendo ali. Talvez a magia funcione. É, caiu bastante. Vamos ficar roubando aqui e se protegendo enquanto isso. Agora sim. Bora! Está quase carregando o especial do Vivi. Bom, vamos defendendo aqui por enquanto. Beleza, vamos tentar roubar novamente. Super fogo. Super fogo. Super fogo. Super fogo. Ok, vamos bater também. Meu Deus. Droga. Vou perder o ataque aqui com o Vivi. Apesar que a Garnet não está ajudando muito. Vamos lá. Vamos acumular aqui mais um pouco. Era para ter batido, viu? Cara, que coisa chata. Vou reviver a Garnet aqui enquanto isso. Será que tem mais algum itemzinho aqui? É, não tem mais nada de cura, não. O que é isso? Será que afeta a magia? É, não afeta a magia. Conseguimos! Maravilha! Está movendo novamente. Mas por que está tão devagar? Ei, vamos! Acelera! Não grite com ela. A pobrezinha deve estar morrendo de medo. Mas é... Veja, está indo mais rápido. Bom trabalho. Não, Zidane, olha. Entendi. Droga, está nos perseguindo. Nós vamos passar de Trenos, se não pararmos logo. E agora, hein? Que situação, meus amigos. Eu acho que já passamos de Trenos. Droga, não podemos pular nesta velocidade. Zidane, olha. O que é? Pule. Nós vamos cair. Aguente firme. Uma saída? Mamãe. Sua Majestade. No meu caminho, você está. Para trás, subordinado. Deixe-nos passar. Tenho ordens restritas da rainha de não deixar qualquer um de vocês passar. Eu levarei qualquer pergunta sua a ela. Fale qual é o assunto. Os convidados da rainha já chegaram. Passar nos deixe. Vamos? Vou perguntar a ela. Fiquem aqui. Sua Majestade? Sim, Sua Majestade. Deixe os convidados passar. Vocês estão demitidos. O que foi isso? A rainha Brain suspeita que vocês dois deixaram a princesa escapar com um pingente real. Vocês devem ir agora. Faremos agora o quê? Não podemos viver sem a proteção da rainha. Vamos dizer aos convidados para entrar. Ah, que situação. E quem são os convidados? Ah. Que bom. Quem seria esse? Mulher violenta. Quem é você? Sai da frente. A rainha me convocou. Pessoal estranho. Contenha-se diante da rainha. Você sabe com quem está falando? Sou Lene, a melhor e mais popular caçadora bonita do mundo. Olha o tamanho do machado. Prazer em conhecê-la, Sua Majestade. Ouvi dizer que as coisas não estão boas. Você não tem modos? É isso que eu ganho por chamar a escória? Acho que você não me chamou por meus modos, Sua Majestade. Você tem dois objetivos. O primeiro é recuperar o pingente, um tesouro nacional, da princesa Garnet. O outro é assassinar o mago negro que está com eles. O que seria esse mago? Um golem sem alma. Um golem sem alma. Uma aberração assolta. Eu sei o que aconteceu entre você e a princesa. Mas o que eu devo fazer sem encontrar resistência? Apenas pegue o pingente daquela garota miserável. Maravilha. Meu machado estava pedindo para ouvir isso faz tempo. Bom dia, Sua Majestade. É verdade que um garoto com o rabo está viajando com a princesa? Sim, aquele macaco maldito. Darei uma recompensa extra se você cuidar dele. Com certeza. Vou cumprir suas ordens depois de acabar com ele. Relatando, a frota de Alexandria retornou às nossas águas. Estamos prontos para a partida do rosa vermelha. Ah, finalmente. Vamos agora mesmo. Hahaha. Isso está ficando cada vez melhor. Mamãe. Eu... Vivi. Conseguimos? Onde estamos? Estamos em Pineapple Rocks. Acho que é perto do castelo de Lindblom. Pineapple Rocks? Lindblom? O gargante nos trouxe tão longe? Onde está Freya, Stainer e Beatrix? E... Zidane? Ele foi checar a área. Dagger, você acordou? Está tudo bem? Onde estão todos, Zidane? Eu não sei. Estamos muito longe de Alexandria. Ei, não se preocupe. Os caras de Tantalus estão com eles também. Já está anoitecendo. Acho que estão em Trenô agora. Acha que podemos conseguir uma aeronave em Lindblom? Trenô fica perto de lá, se chegarmos até o Portão Sul. Sim. Caramba! Você é um inimigo? Isso é com você. Meu nome é Ramu. Já ouvi esse nome antes. Vi seu nome em um livro sobre magia de invocação. Você é Ramu, o deus do trovão. Você sabe que sua magia de invocação destruiu Cleira? Um Endblom segue as ordens do seu mestre. Desta vez, ele obedeceu as ordens de uma mulher cheia de cobiça. Não, mamãe. Eu não acredito nisso. Eu estava presa enquanto Cleira era destruída. Não foi culpa sua, Dagger. Eles sabiam. Por isso ficaram para trás. Todos. Verdade. Você não foi a única que causou a destruição. Mas devo perguntar. O que vai fazer agora? Se eu tivesse mais poder? Se eu pudesse usar invocações mágicas? Eu imploro. Ajude-me. Por favor. E causar mais destruição? Não. Eu tinha medo da minha magia. Mas agora não tenho mais. Já faz muito tempo desde que servi um mestre. Devo testar se você é realmente capaz de ser meu mestre. Vou esconder cinco manifestações minhas nesta floresta. Cada uma levará um pedaço da história do herói. Colete os cinco pedaços e me conte a história. Se você contar a história para meu prazer, eu me tornarei seu Endolon. Interessante, hein? Desculpe. Devemos nos apressar. Está certo, Dagger. Conte comigo também. Obrigado a vocês dois. Muito legal, hein? E já temos um Mugol aqui. Oh, joguinho lindo. Será que já encontramos um aqui? Era uma vez, 33 pequenos países que se uniram contra o Império. Um dia, uma tropa de rebeldes visitou um homem chamado José, que vivia com sua filha. Ele tinha uma dívida com a tropa e aceitou o pedido de ajuda. Eles foram para uma caverna na região da Neve. Essa é o começo. Falta quatro para completar. Poxa, que legal, hein? Vou voltar aqui, pois está na hora de salvar o jogo, né? Galera, vai ser o seguinte. Aquele pedido de sempre que ajuda muito o canal. O seu joinha. E se inscreve aí também se você não for inscrito, beleza? Nós nos encontramos no próximo episódio. Conto com seu apoio aí também, deixando um comentário. Dando alguma dica ou sugestão para o canal, beleza? Então nos encontramos lá. Um forte abraço. Valeu. Fui!